Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje eu vou dizer para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal Só lembrando que se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Pra além de você estar me ajudando muito no crescimento do canal Você ficar por dentro de todos os vídeos de Black Ops 3 que sairão aqui no meu canal Beleza? Tanto na nova quanto na antiga geração Bom galera, no vídeo de hoje pra vocês não vai ser gameplay E sim um vídeo ensinando como você pode criar a camuflagem para sua arma ciborgue E é galera, aquela camuflagem lá do Black Ops 2 pode ser recriada aqui E eu vou ensinar pra vocês passo a passo agora, beleza? Pra você entrar no Paint Shop basta você estar nesse menu aqui e apertar o botão Option Aí você vem aqui em Oficina de Pintura Eu vou dar como exemplo hoje aqui pra vocês a SMG Heatherback Então vamos embora aqui galera, vamos botar aqui em Criar Nova E vamos aí passo a passo criar a camuflagem aqui para vocês, cachorro de bola Primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher essa daqui ó galera O quadrado arredondado e você vai esticá-lo na arma galera Vamos esticar então em toda a arma aqui Vai ficar muito bacana isso aqui Bom, tá esticado aqui Agora vamos escolher a cor Galera, qual cor você vai usar? Você vai vir aqui nessa camada do laranja E vai até a quarta cor laranja 1, 2, 3, 4 É essa cor aqui que a gente vai usar pra fazer nossa camuflagem Mas você tem que fazer uma pequena alteração Então você vai apertar aqui o botão Select né cara No Play 4 é aquela parte do Talk Screen Você aperta aqui E a única coisa que você vai mudar aqui ó galera É nessa parte onde tá escrito verde Que você vai colocar em 90, beleza? Vamos colocar aqui em 90 E já pode sair daqui Agora vamos para outra aqui A outra que você vai usar galera É essa daqui ó galera Você vai aqui nas padrões e vem aqui nessa robótico Selecione ela aqui E você coloque a cor preta Esse preto aqui mais escuro Agora você vem E aumenta ele aqui na parte de cima Vamos aumentar ele aqui Faça passo a passo Que com certeza você vai gostar bastante Essa camuflagem ficou show de bola Assim está bom Colocar até ali a parte de cima ó Da camuflagem Aí você aperta o Select Copia aqui várias camadas Vamos copiar aqui umas camadas Vamos aqui para a segunda Vamos arrastar aqui ó Para baixo Aqui está bom Vamos usar a última aqui agora Eu vou apertar o Select pra fazer uma Pra ele virar assim ó Ele flipar ó Tava assim ó Você aperta o Select de novo Ele flipa E vamos colocar aqui galera Deixa eu ver Mais ou menos Aqui já está legal Deixa eu subir um pouquinho Aí show Agora vamos aqui botar No resto da nossa arma né galera Colocar aqui ó Para acompanhar o final dela ali Deixa eu só tenho que subir um pouquinho Vamos lá para a próxima Aqui no começo Você vai achar que vai ficar um pouco estranho Cara Mas depois que você testar jogando Você vai ver que vai Ficar muito show cara E eu vou mostrar testando Para vocês daqui a pouco Vamos lá no cinema E eu mostrarei para vocês Bom Aqui do lado era isso Então você pode escolher Esses dois últimos que sobrou E vai para a parte de cima Da camuflagem E novamente você vem aqui Na parte do quadrado arredondado E puxe para a arma inteira aqui Cara na parte de cima Vamos estender até a parte inteira Mais uma vez Apertando o triângulo aqui Vai na cor A quarta cor aqui do laranja 1, 2, 3, 4 Aperte o select E coloque 90 aqui Aí show Mais uma vez você vem aqui Nas padrões Escolhe a robótica Escolhe a cor preta Agora aqui com R2 selecionado Você vai virar ela para cima Deixar ela assim E vamos esticá-la Essa aqui na parte de cima Você vai apenas usar uma Tá galera Não é necessário Você está usando mais do que uma Aqui Vamos esticar aqui Na nossa arminha Calma aí Que tem que ficar certinho Aqui bem no meio Vou puxar um pouquinho Para o lado Aí show Mais ou menos assim Já está bom Deixa eu só colocar um pouquinho Mais para o meio aqui Beleza Aquela bolinha ali galera Que vocês estão vendo Ali no final da arma Fica bem no meio aqui Fica show de bola Aqui no meio Era isso Agora vamos terminá-la Na outra parte da arma Mais uma vez aqui No quadrado arredondado Vamos lá Vocês vão ver que no final Vai ficar show Esticamos na arma inteira Mais uma vez aqui Apertando o triângulo Vamos lá na quarta 1, 2, 3, 4 Select Menos 90 Bora lá Aqui Vamos lá Vamos lá botar Robótica Agora Aqui a parte Preta Vamos Opa Seleciona E stick Vamos esticar aqui Se você fizer certinho Como eu estou fazendo Aqui você vai ver Que vai ficar show de bola Essa camuflagem Galera Só tem que puxar Um pouquinho mais Para frente Agora vamos colar Novamente Algumas aqui E usar só O que a gente vai precisar Vamos lá Para a segunda Aqui está bom Aqui na terceira Você sempre aperte O botão Start Não O botão Select Aliás Para você fazer Para você virar aqui E não ficar tudo A bolinha De um lado só Então Aí Vamos aqui Botar no final Da arma agora Deixa eu puxar aqui Deixa eu virar a bolinha Bora lá Que já está acabando A nossa camuflagem Ciborgue Que vai ficar top Para caramba Gurizada Vocês vão ver Só quando acabar Aqui Esse lado Não faz tanta diferença Que na sua gameplay Não vai aparecer Esse lado Bom galera Essa foi a camuflagem Agora vamos salvar Aqui Eu vou salvar Como a primeira Que eu estou fazendo Salvar Olha como ficou Galera Ficou top Agora a gente vai tentar Vamos testar ela aqui Vamos entrar Numa partida Personalizada Vamos criar Nossa classe aqui Vamos nessa classe Aqui mesmo Só selecionar Resort Back Aí você aperta Triângulo Pinturas E está aqui A nossa camuflagem Lindona Ciborgue Cara Vamos lá galera Vamos começar a partida Aqui para vocês ver Na gameplay Como que ela vai ficar Gurizada Vamos lá Vamos esperar Começar aqui E se você gostou Cara já vai deixando O seu like O favorito para ajudar A indignação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Que vocês acharam Desse vídeo E dessa camuflagem Galera Você pode deixar Nos comentários Sugestão de camuflagem Que vocês querem Que eu traga Que eu estarei fazendo Ensinando para vocês Como fazer Aqui no Black Ops 3 Gurizada Lembrando que na antiga geração Não tem essa opção De criar As suas camuflagens Só lembrando também galera Que se você estiver vendo Esse vídeo pela primeira vez Aqui no canal Não se esqueça De clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Porque além de ajudar você De me ajudar No crescimento do canal Você vai ficar por dentro De todos os vídeos De Black Ops 3 Que virão aqui no canal Inclusive Novas camuflagens Vamos selecionar Nossa classe Resorback Vamos esperar Acabar o tempo Para vocês poderem ver Melhor Olha só galera Ficou linda demais Cara Na moral Olha só Ficou bonitona a classe Galera Então estamos testando aqui Eu estou jogando aqui Offline Então Não tem ninguém Para mais matar Só para vocês verem Ficou muito parecido Com a Cyborg Cara Se você gostou Cria aí Essa aqui é uma Bem simples E como eu falei Pode deixar nos comentários Estilos que vocês querem Que eu crie Que eu estarei Criando Beleza Então no mais Era isso Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui